Música Inaugurada nesta sexta-feira a 26ª Unidade de Combate à Lavagem de Dinheiro que faz parte da Rede de Laboratórios de Tecnologia coordenada pelo Ministério da Justiça. A chamada Rede Lab, criada há 8 anos, tem abrangência em todo o Brasil e conta com 43 unidades. Os profissionais desses laboratórios analisam as informações que vão dar suporte às investigações criminais de lavagem de dinheiro, corrupção e outros crimes que envolvam a quebra de sigilos bancário e fiscal. Os laboratórios também trocam experiências e soluções voltadas à análise de dados financeiros. Desde 2006 até meados de 2014, os laboratórios já identificaram cerca de 21 bilhões de reais com indícios de ilegalidade. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música Música